Toca, 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 Toca DJ Toca, 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 To Toca, 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 toca DJ Toca, 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 toca DJ Toca, toca, toca os culás, toca, toca os culás A mulherada aqui no baile rebolando pro DJ Toca, 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 toca DJ A mulherada aqui no baile rebolando pro DJ Toca, 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 toca DJ Toca, 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 toca DJ A mulherada aqui no baile rebolando pro DJ Toca, toca DJ Toca, toca DJ